Boa noite público que nos visitam hoje, que estão aqui para preitear causas que são muito importantes para o nosso município. Boa noite ao doutor Caldas, nosso vice-prefeito, que será homenageado hoje aqui também. Começo a fala falando de uma campanha que já ocorre há alguns anos aqui no município, que é a campanha Calorias que Somam, realizada pela professora Clarita e pelo Rafael, que buscam angariar recursos para destinar ações do município, ações voltadas para a saúde e para a área da assistência social. Nesse momento eles estão fazendo um trajeto de Aparecida do Norte até Botucatu, de bicicleta. Ano passado eles fizeram Botucatu Aparecida, esse ano eles estão fazendo Aparecida Botucatu, e o recurso arrecadado esse ano será destinado à compra de um aparelho chamado Crosslink, que realiza uma cirurgia em pacientes que têm um ceratocone. Eu vou ler um pouquinho o material que eles enviaram para a população. Este ano iremos fazer o caminho inverso, Aparecida até Botucatu, que serão 490 quilômetros com 9 mil metros de altitude. Iniciaremos no domingo, já começaram então o percurso ontem, e chegaremos em Botucatu na quinta-feira. Temos uma grande meta de arrecadação para a compra de um aparelho para cirurgia de uma doença degenerativa dos olhos, chamado ceratocone. Este aparelho será doado para o HC, para atendimento pelo SUS. A Unesp, que atende toda a região, tem uma demanda reprimida para realizar o procedimento, pois não dispõe do aparelho. O ceratocone costuma aparecer na adolescência e progride ao longo da vida. Se não tratado, pode levar à perda da visão, sendo a única solução o transplante de córnea. Com um aparelho chamado Crosslink, uma cirurgia realizada, cessando a progressão da doença. Então, para quem quiser colaborar, esse projeto já foi até homenageado aqui na Câmara Municipal, no ano passado, basta ir no Instagram, arroba calorias que somam, ou no site www.caloriasquesomam.com.br. E para quem nunca ouviu falar de ceratocone, eu fui, eu sou um paciente de ceratocone. Eu sou transplantado de córnea, fiz três transplantes de córnea, porque não existiam na época técnicas que brecassem o avanço da doença. Então, quando eu li esse comunicado, dizendo que eles vão adquirir um aparelho que pode segurar o avanço da doença, eu fiquei muito feliz. Porque quem é transplantado de córnea como eu, nós sabemos que a córnea tem um prazo de varidade. Inclusive, a minha córnea direita já está dando sinais que eu vou ter que fazer um novo transplante. Então, com o procedimento, com esse cross, esse aparelho aqui, Crosslink, evita-se que faça transplante de córnea. Então, é muito importante nós ajudarmos nessa campanha, angariando fundos para que o projeto consiga comprar o aparelho e doe para o nosso HC. Então, boa sorte à Clarita, à professora Clarita, ao Rafael, que todos os anos demonstram o quanto o trabalho voluntário é importante para a nossa população. Gostaria também de falar um pouquinho dos requerimentos de hoje. O primeiro, a gente está solicitando à nossa Secretaria de Segurança, ao nosso secretário Marcelo, que informe as entidades e associações de bairro como proceder para que as imagens que são captadas nesses bairros possam ser compartilhadas para a muralha virtual. A Prefeitura já fez alguns contratos, por exemplo, com a Escola La Salle, com o Distrito Industrial 3 e 4, e há uma possibilidade de ampliar esse serviço para bairros da cidade, para condomínios da cidade, para residenciais da cidade. Por quê? Não que a muralha virtual vá fazer o papel de monitoramento, não. Mas se ocorrer algum delito, os nossos guardas municipais podem acessar o sistema de monitoramento desses bairros e, sim, fazer uma trilha de onde passou um carro suspeito, de uma pessoa suspeita, para que se prenda o responsável pelo delito. Então, a gente precisa do que é necessário para que os bairros se cotizem, se quiserem, e acessem o sistema. Outro requerimento, como a vereadora Alessandra disse na leitura dos requerimentos, ele tem a ver com o Conselho Municipal de Cultura. Nós somos procurados pela nova diretoria, numa reunião importante, e um dos itens que nos chamou a atenção é que o Conselho Municipal de Cultura não tem caráter deliberativo, ou seja, ele só é consultado, ele não delibera nada. Então, como é um dos poucos conselhos, se não o único, que não é deliberativo, nós estamos pedindo ao Poder Executivo que altere esse item na lei e também que dê a possibilidade de ser equiparada a participação da sociedade civil com a participação do poder público. Então, esse é o segundo requerimento da noite. Na sexta-feira passada, os vereadores dessa casa foram convidados para participar do lançamento da nova TV, TV Nova Serrana. A TV Serrana, todos se lembram, em Botucatu, do Saudoso Lenhoso, era um canal da cidade, gerador de imagens, e agora foi numa negociação que se estendeu por oito anos, foi adquirida pelo grupo Eduvale de Avaré. O seu presidente, o doutor Cláudio Salomão, esteve aqui na cidade sexta-feira, no lançamento, trouxe toda a sua equipe. Então, a TV Serrana agora se chama TV Nova Serrana, e vai voltar a ter programas locais que vão dar o reconhecimento da população através das suas imagens, das reportagens, dos produtos que serão gerados. Outro assunto que a gente acabou de discutir aqui é esse movimento que será muito importante contra a privatização da Sabesp. Não poderia ser diferente, eu sou um servidor público federal, que jamais poderia ir contra esse movimento, sou contra a privatização da Sabesp. A Sabesp trabalha com ativo, que é do município, a água é do município, não é da Sabesp, é do município. Inclusive, existe uma discussão, se por um acaso, a gente tem certeza que vai conseguir convencer o governador, mas, por um acaso, a Sabesp for privatizada, nós temos como recorrer, e isso já está sendo estudado por grandes grupos de advogados, para garantir que o ativo, a água, continue sendo do município. Então, isso é uma discussão que, no momento oportuno, e assim que os primeiros resultados voltarem à casa, a gente vai divulgar. Essa semana, uma semana que nós comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, muitos romeiros de Botucatu estão indo para a Aparecida, e a gente pede orações para que nossa cidade continue sendo uma cidade que respire desenvolvimento, com ação social, com a saúde, com a segurança, e que o povo de Botucatu continue sendo muito abençoado. Então, eu desejo uma ótima semana a todos, um feriado de Nossa Senhora Aparecida abençoado, e que tenhamos sucesso nas nossas ações. Muito obrigado e boa noite.